Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra. Elisa Cássia. Hoje é esse Tênis. É, mas é esse. Ela quer continuar, ela quer continuar falando. Galera, hoje é dia de maldade total. Dia de unboxing. Meu, eu tinha parado com esse negócio. De chuposeuzinho. Mas é que não adianta. Quando vem umas coisas muito top aqui, a gente tem que fazer um chuposeuzinho, né? Não tem como. Não tem como. A caixa é grande. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tamanho da bicha. Olha só. É maior que a cabeça de Elisa Cássia. É. Olha só. Ainda bem, né? Elisa Cássia, Deus o livre. Então aqui tem alguns. Meu, a parada vai ser irada aqui, ó. É, nossa, meu. Isso daqui é irado, velho. É da empresa GSB. Na verdade, a GSB é a importadora oficial Camper Brasil. Meu, é uma empresa, assim, animal, meu. Porque eles só trabalham com equipamentos de altíssima qualidade. Eles não têm, assim... Com eles não tem brincadeira. Não tem nem termos. De chegar assim... Ah, vamos importar algumas coisinhas, mas... Meu, sim, não tem. Não tem. Mas os caras já chegam moendo. Essa importadora só trabalha com equipamentos de altíssimo nível. Tanto que eles são o importador oficial Camper. Então é isso daí. Eu vou deixar todos os contatos aqui pra vocês seguirem no YouTube. Eles têm bastante... Bastantes... Bastantes... Tem vídeo pra cacete lá do canal do YouTube deles. Então o nosso unboxing... Eu já preparei aqui o estilete. O pequeno estilete. Você repara o seguinte, Liza Cássio. Quando eles estiverem assistindo, é igual filme. Você puxa a faca, faz aquele... Quer ver, ó? Veja só. Fez sem precisar. Caramba! Você viu só, ela faz aquele rádio. Veja só que faca mais linda, véi. Nossa Senhora! Eu tô fazendo unboxing. Cuidado com a tua perna aí, Vê, Cássio. Nossa Senhora! Mas esse aqui também vai ser muito útil. Vamos por uma parte muito doida. Olha que legal. Vou deixar agora de lado essa caixa. Posso? Cuidado com a mão. Eu tenho que gravar daqui a pouco. A gente tem que abrir com cuidado aqui pra não... Cuidado. Tá bom já? Tá bom já? Tá bom. Olha só que irada a parada aqui. GSB Pro Audio. Meu a parada aqui. Parece um material assim. Bonito, hein? Nossa, que é aí, Mau. Muito legal. Olha só, que gostoso. Isso aqui me parece uma pelúcia. É, vou por você ir dentro. Vocês sabem pra que que é esse daqui? Liza Cássia, com todo o cuidado do mundo... Com certeza. Que não bate no notebook, não bate em lugar nenhum. Só pega a criança ali. Isso, Liza Cássia. Com muita delicadeza. Que que é isso aí, Liza Cássia? É um camper. É um camper stage. É exatamente para isso aqui, ó. Ele cabe certinho aqui dentro. Ó. Ui. Muito cuidado. Que nem uma luva. Deixa eu mostrar aí, ó. Então, ele fica aqui protegidaço. Camper stage. Olha só. Ele fechou a malinha aqui. Agora você carrega o camper. Iradasso, hein? Show. GSB Pro Audio. Muito obrigado. De coração mesmo. Puxa, eu fiquei muito feliz. Vai proteger o meu camper nas viagens. Galera, quem quiser comprar camper, a importadora oficial é a GSB. Eu adquiri o meu através dessa importadora. Olha o que eles me mandaram. Isso daqui é arregadíssimo. Me julga aqui, Liza Cássia. Ele tá fraco. Ué, mas também... Estilete. Cuidado. Cuidado pra não... Vai que ele tá muito perto daqui. Exatamente. Tem que tomar cuidado pra não bater nele aqui, ó. Porque ele tá bem na cara do gol. Tá bem na cara do gol. Calma, calma. Não mostra nada. Os caras vão saber o que é. Mas na verdade eles não sabem o que é. Poucas pessoas vão saber o que é esse aqui. Ai, que maravilhoso. Meu Deus do céu. Deixa eu mostrar. Primeiro, esse daqui... É o Taurus. Meu. Isso daqui é um super pedal. Formato de pedal. Mas ele é um cabeçote. No chão. Um cabeçote animal. Valvulado. A empresa... Essa Taurus Amplifiers. Amplification. Desde 1983. É uma empresa polonesa, né? Made in Polaina. Made in Polaina. Sabe Polaina? Aquele negócio de pôr no pé. Você entende Polaina, né? Liz Acácia. Olha que animal. A linha... De produtos deles. Eu falo que a GSB não veio pra brincar, meu. Os caras são um animal. Isso aqui é um Stomphead. Valvulado. Olha só. Olha só que doido isso. Stomphead. É um cabeçote. Cabeçote é tipo isso ali, ó. Eu sei. Você sabe, né? Esse eu sei. Então, cabeçote. Olha o tamanhão dele ali, né? Super pesado. Esse daqui é um cabeçote. Muito espaço. Que eu levo ali. Aqui tá escrito... High Gain. Então, é um cabeçote High Gain. Olha, é uma válvula aqui. Aqui tem o manual de explicação dele. Meu, muita coisa. Vou dar uma estudada bacana nele ali, né? Pra sair ligando. Eu não acredito. É, realmente é. É isso mesmo. Ele é um pré e um power. Né? Ele é um cabeçote de verdade. Meu, olha só. É que eu não conheço ainda. Tô conhecendo junto com vocês. Tô tendo o privilégio. Aqui no manual, veja só. Você tem o pedal aqui, ó. Certo? O pedalzinho tá aqui. Aqui já tem a saída direto pra uma caixa. Sem precisar de potência de nada. Ele já é tudo. Ele é pré e power. Então, você pega uma caixa 1 de 12, 4 de 12, 2 de 12. E você já sai do speaker out. Eu quase chorei aqui. Me engasguei. Tá emocionado. Sai do speaker out e pluga direto na caixa. Velho, que animal. Fora isso, claro que você pode ligar os seus pedais. Uma série de coisas. Ele tem aqui também um auxiliar. Se você quiser, sei lá, um MP3, alguma coisa. Pra depois você escutar no fone. Também isso é possível. Tem animal, ó. Animal. Caramba. Um cabeçote. Outras ligações aqui dele. Line out, velho. Line out. Você sai dele e liga direto na mesa de som. Então, você grava em linha. Então, valvuladão. Cabeçote valvulado. É só você plugar na tua placa de áudio e sair gravando. Show. E você liga seus pedais e tudo mais. Ele tem send return também aqui. Que você pode ligar pedais de efeito. Tipo delay, reverb, chorus. Tudo já no send return, certo? No loop de efeitos. Saída ainda pro speaker. Você tanto pode... Vamos supor que você está tocando ao vivo. Você quer jogar já o teu som limpo lá na frente, certo? Nos PAs. Mas você quer um monitoramento de palco. Então, você tem a condição de ligar ele no speaker, né? Ele trabalha 4, 8 e até 16 ohms. 16 ohms, né? Então, é isso daí. Plug a guitarra aqui. Pá, o input. Power. Já era. Muito doido. Olha só. Olha que irado. Então, aqui tem todas as especificações aqui. Se eu achar na internet isso daqui, o lancezinho eu já coloco no vídeo. Muito irado. Muito irado. Muito legal. Você, caso queira também não utilizar o pré dele. Como às vezes a galera usa um cabeçote. Às vezes quer usar um JMP1 ou quer usar uma outra coisa que já é um pré-amp. E não fazer a soma, também é possível fazer isso daí. Você usar ele só como potência, digamos assim. Só como power amp. Você pode ligar aqui. Como você sai, vai para a caixa. E aqui você tem o send return. Onde você liga o teu... Só o pré também, certo? No return, no caso. Muito legal. Vamos ver aqui. Depois eu vou ver com bastante cuidado qual é a voltagem dele. Vamos abrir. Eu já estou curioso. Gustavo, fala, 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 fala e não abre. Nossa, zerado. Zeradíssimo no vinho. Nós temos aqui um cabo. Que já tem uma... Ele é polonês, né? Então ele é polônia. Então ele tem, ó... Já como é que é a... A parada deles certinho da... Você abre todo o meu, acho que é assim. Ah, meu, é muito leve. Nossa, cuidado. Muito leve. Super prático, hein? Acho que eu não vou ter paciência. Não, não, pode ir na maldade mesmo. Ah, tá. Vamos abrir com isso daqui. Ah, olha só que irado. Isso aqui que eu estava preocupado. Porque eu olhei no manual ali e eu falei, não, não, será que é? Não, mas é. Eu já vou falar para vocês. Nossa. Bivolt, né? Bivolt. Você pega um produto... É pequeno, prático. E tem tudo isso. Nessa caixinha. Pequenininha. Olha a praticidade. É muito prático isso, a caixa. Isso aqui, meu Deus do céu. Eu nunca vi uma coisa tão... Olha, para quem não sabe, o Gustavo... É super paciente, ó. Aqui tem que tomar muito cuidado. Imagina o risco do negócio. Não, nem. Ufa. Me deu até a suadeira. E mim também. Olha que lindo. Eu já vou falar mais um pouco dele. Eu vou ligar isso aqui daqui a pouco já. Nossa, show. Ah, precisa ligar, né? Com certeza. Todo mundo quer saber. Olha só que coisa mais linda. Olha que... Linda. A válvula está aqui, galera. Então, esse pedal ligado... Meu, deve ser a coisa mais linda do mundo. Muito animal. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que ele tem aqui. Ganho. Grave. Olha o danado do médio. Maravilhoso. Agudo. Presença. Volume. Certo? Embaixo, você tem uma seleção de high gain. Grave. Tem médio. Rage. Tem uma parada aqui. Tem presença. Então, você tem dois canais, né? Então, você pode selecionar... Acredito que aqui, ó. Canal 1. Canal 2. E ainda você tem um boost. Ah, velho. Tá louco. E você pode mutar ele, né? Ah, não quero som nenhum. Mut. Ele funciona em 25 watts aqui. 60 watts também. Tem também 15 watts. O que tá escrito aqui. Saída pra fone. Tudo aquilo que eu falei antes. A traseira dele aqui, ó. O high gain. Uma parada aqui. Aqui liga ele. O loop de efeito. Stage. Studio. Speaker out. Sai com o cabão de caixa e já vai direto. Ele tem um ventiladorzinho aqui. Como tem nos cabeçotes. E, galera, bivolt. Então, aqui você tem uma chavezinha. Que aqui, essa chave vermelhinha aqui. Ele tá em 230. Né? Você pega, muda essa chave. E ele virou 115. Ou seja, a nossa voltagem aqui. 127. Então, ele é um bivolt. Só que ele não é automático, né? Que nem o camper. O camper é automático. É bivolt. Você liga ele 110, 220 e pau. Aqui você tem que tomar cuidado. Quando você for tocar em algum lugar, tem que perguntar. Qual é a voltagem? 220. Pá! Você só muda a chave. Qual é a voltagem? Pá! Já era. Tem mais uma parada aqui. Ah, que animal, velho. Putz, eu quero... Esse é o Stomphead 3 da Taurus. Veja só. E lindo. Animal, Taurus. Quero agradecer demais a GSB Pro Audio. Se vocês quiserem adquirir um produto desse, é direto na importadora, com nota fiscal, com tudo mais. E é animal. Tá aqui o teu cabeçote vovulado, que agora em formato Stomp Paddle. É isso aí. Então, é isso aí, meus queridos. Muito obrigado aí por você assistir esse vídeo. E em breve, um review irado desta máquina. Gustavo Guerra. E Lisa Cássia. Underworlds Techniques.